Uma caminhonete com três pessoas bateu na proteção de uma ponte de concreto sobre o rio perdido. Com uma colisão, uma idosa de 73 anos morreu presa nas ferragens. Mais uma vez, esse menino bom, Francesco Gomes, tem detalhes. E os acidentes nas rodovias que cortam o estado de Mato Grosso não param. Desta vez, região da MT-170, município de Juína. Sobre a ponte do rio perdido, existe uma proteção de concreto. Proteção é essa que existe também em outros rios. Segundo informações, o condutor de um veículo, Touro, não se atentou e acabou atingindo esta proteção de concreto. No interior do veículo, três pessoas. Um de 77 anos, um jovem de 16 anos e uma senhora de 73 anos. Segundo informações, esta senhora, esta mulher, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Para esta ocorrência, além do serviço de atendimento móvel de urgência, o corpo de bombeiros da região também foi empenhado, mobilizado. As duas vítimas que sobreviveram, o homem e o jovem de 16 anos, foram encaminhadas pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU-92, até a UPA 24 horas da cidade de Juína. Já esta senhora foi desencarcerada, ela ficou presa às ferragens, o corpo de bombeiros realizou a retirada do corpo dela. Posteriormente, toda a perícia foi realizada por parte da Politec, a perícia oficial e identificação técnica. O corpo desta senhora encaminhado ao Instituto Médico Legal da região. Infelizmente, mais um grave acidente sobre a ponte do Rio Perdido, região de Juína. As imagens, você já sabe, são de João Páscoa, apoio técnico de Alessandro Macedo. Francesco de Gomes, para o Cadeia Neles.